Você tem dificuldade de fazer esse tipo de solda aqui, solda SMD? Hoje eu vou te apresentar esse material aqui que vai salvar a sua solda. Esse daqui é o estanho em pasta. O estanho em pasta é uma pasta feita de microesferas de estanho, envoltas em um fluxo, e que vai funcionar para a solda em eletrônica tão bem quanto o seu estanho em fio. Só que de uma maneira muito mais fácil para fazer solda SMD. O estanho em pasta normalmente é utilizado no processo de solda em larga escala para fazer o uso em conjunto com o stencil. Mas eu vou te ensinar hoje como usar esse material aqui apenas usando o ferro de solda. Você vai ver que com essa técnica você já vai conseguir fazer a solda SMD de uma maneira muito mais fácil do que usando seu ferro de solda e um rolinho de fio como esse aqui. Se você quiser ver outros usos do estanho em pasta, já tem vários vídeos aqui no canal mostrando o uso do estanho em pasta com o stencil, com a mesa aquecida. Mas hoje a gente vai focar em utilizar o estanho em pasta junto com o ferro de solda. Justamente para quem não tem acesso a um soprador térmico ou uma mesa aquecida, mas ainda assim precisa melhorar a solda SMD. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já tenho desenvolvido aqui junto com vocês. E foi com a PCBWay que eu desenvolvi recentemente um lote um pouquinho maior do que um lote protótipo. Na verdade um lote bem grande. Eu mandei fabricar na PCBWay mil placas dessa daqui. A PCBWay tem sido parceira em diversos desenvolvimentos e agora também tem sido parceira nesse processo de transformar um projeto meu em um produto de fato. Eu vou deixar o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a PCBWay e usando esse link você ganha 5 dólares para usar na sua primeira compra. E agora vamos para a bancada. Então essa vai ser a PCB que a gente vai fazer o nosso teste de solda hoje. E essa PCB aqui, gente, eu construí em conjunto com a PCBWay. Na verdade é um dos meus mais recentes projetos que eu fiz lá na PCBWay. Você pode encontrar essa régua aqui para fazer o treino de solda e também utilizar como uma régua gabarito. No meu site vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu vou usar essa PCB aqui para a gente fazer a solda de hoje. Eu já tenho aqui preenchido alguns componentes porque eu estou usando essa daqui como um álbum de figurinhas da eletrônica, vamos dizer assim. Mas também para eu testar diferentes técnicas de solda. Então vocês vão ver aqui que alguns pads talvez não estejam aí com o melhor acabamento possível porque justamente eu estou testando materiais e testando técnicas. Hoje eu vou fazer a solda de alguns componentes aqui com vocês para apresentar para vocês essa técnica utilizando o estanho em pasta. Mas antes da gente começar, tem algumas coisinhas que você já precisa ter organizado aí no seu setup. Se você não assistiu nenhum vídeo de solda por aqui no canal ainda, vou te passar rapidinho algumas coisas que você precisa ter. Primeira coisa, um bom ferro de solda. Se você ainda não tem o ferro de solda, te recomendo comprar alguma coisa entre 40 e 50 watts. Tenta não passar muito disso porque senão pode ser que você queime aí os pads dos componentes eletrônicos, seu ferro vai aquecer muito rápido. E muito menos do que isso, 35 watts por exemplo, é uma solda que vai ficar muito lenta, você vai ter muita dificuldade de fazer essa solda. Então anota aí essas dicas sobre o ferro de solda. Por aqui eu gosto de limpar a ponta do meu ferro de solda com esse tipo de material aqui, que é uma esponja. Própria pra limpeza de ferro de solda, mas você também pode usar uma dessas esponjinhas aqui, úmidas, que acabam vindo junto com o ferro de solda normalmente. É importante você fazer a limpeza da sua placa antes de começar a solda, principalmente se a sua placa for como a minha aqui, que ela fica guardada, fica na bancada. Eu uso um cleaner pra fazer essa limpeza, ou álcool isopropílico também. Gosto de utilizar essas flanelinhas aqui que não soltam fio pra fazer essa limpeza, a gente vai fazer a limpeza assim que a gente for começar os trabalhos. E facilita demais o processo de solda se você tiver uma pinça. Pra solda CMD, esse daqui é um dos materiais mais essenciais porque vai te ajudar muito aqui com a precisão tanto de pinçar quanto de posicionar os componentes. Eles são muito pequenos, então uma pinça aqui que tem uma ponteira bem pequenininha faz toda a diferença, tá? Essa daqui é uma pinça própria pra solda, só você procurar aí, ó. Existem vários modelinhos diferentes, com várias pegadas diferentes, você pode escolher a que você preferir. Eu gosto bastante dessa daqui. E agora a dica essencial aí pra solda com o estanho em pasta. Você vai encontrar o seu estanho em pasta tanto nos potinhos pequenininhos quanto dentro das seringas. Mas muitas vezes ele não vai vir com uma ponteira, ele vai vir dessa forma aqui, ó. Essa abertura aqui, ela acaba despejando muito estanho e não é apropriada pra fazer a solda CMD. Então eu comprei uma agulha de 1mm e eu consigo encaixar perfeitamente aqui na ponta do meu estanho em pasta. Agora sim, com essa agulha aqui eu consigo despejar a solda, mas toma um pouquinho de atenção, tá? Na hora de fazer a compra dessa agulha, compre uma agulha de pelo menos 1mm aqui de abertura. Isso porque o estanho em pasta, ele é bem grosso e se essa agulha aqui ela for mais fina, ele não vai passar. E vai por mim, porque eu já testei e não deu certo. Então não adianta comprar aquelas agulhas bem fininhas que não vai funcionar. Procura aí uma de 1mm pelo menos. Dito isso, agora sim estamos com o nosso setup pronto pra iniciar os trabalhos. Então, bora lá! Eu vou começar fazendo a solda desse encapsulamento aqui, que é um regulador de tensão. E esse aqui é um encapsulamento que não necessariamente precisaria dessa técnica aqui pra fazer a solda. Mas como ele é um encapsulamento um pouquinho maior, ele vai ser excelente pra eu conseguir demonstrar com facilidade a técnica. E depois a gente replica essa técnica pra um outro componente que tá aqui do ladinho. Que aí sim, esse aqui é bem pequeno e ele necessita que essa técnica aqui aconteça pra dar certo soldar ele apenas com o ferro de solda. Então vamos lá, eu vou começar despejando um pouquinho de estanho em pasta em cada um dos pads do componente. Nessa hora, não é necessário colocar muito estanho em pasta não, porque esse material ele rende bastante. Eu só vou passar um pouquinho mais mesmo aqui nesse pad de cima, porque ele tem uma área de contato um pouco maior. Com o estanho em pasta passado nos pads, agora eu venho aqui com o componente, eu posiciono ele aqui. Em seguida, pra gente finalizar essa solda, eu venho com o meu ferro de solda com a ponteira bem limpa. Com um dos lados da pinça eu seguro o componente e com o ferro de solda eu venho aquecendo o pad do componente e finalizando a solda. Opa, aqui ele saiu um pouquinho do lugar. Prontinho. E agora pro próximo pad. Quando o estanho pega essa cor bem brilhante, significa que ele tá perfeito, tá? E agora aqui no pad de cima. Como esse pad aqui, ele é um pad um pouco maior, eu vou até deixar o meu ferro de solda aqui em contato um tempinho, um pouquinho maior. Tenho certeza que aqueceu tudo e todo o estanho que tá aqui por trás desse componente, de fato, entrou em fusão. Ó, você vai ver que esse processo aqui vai gerar, sim, uma sujeirinha, justamente porque toda vez que a gente faz essa solda com o ferro de solda, acaba que o fluxo que tá presente no estanho, ele acaba dando uma queimadinha. E aí fica com esse aspecto feinho. Então a gente pode vir aqui com um pouquinho de cleaner, dar uma pingadinha aqui. E aí nessa hora você pode escolher vir com uma escovinha ou vir com um paninho. Como eu tô com o paninho aqui já em mãos, eu vou vir com ele hoje. Já aproveitando pra fazer toda a limpeza da placa. Tá aí, ó. Solda perfeita, componente no lugar. Agora a gente pode repetir esse mesmo processo pra um componente eletrônico um pouco menor. Então eu vou fazer a solda desse outro encapsulamento que eu tenho aqui. E esse sim é um encapsulamento bem pequeno, bem difícil de ser feito, apenas com o estanho em fio. Justamente porque é muito fácil de construir um curto-circuito aqui com esse pad. Então, vamos lá. Mesma técnica. Eu venho aqui com um pouquinho de estanho em pasta na seringa. E agora dosando pra colocar realmente só um pinguinho em cada um dos pads. Não precisa de muita coisa, porque realmente esse material aqui ele rende muito. Então, eu coloquei uma gotinha bem pequenininha em cada um dos pads desse componente aqui. Agora, deixa eu buscar o componente aqui nas minhas caixinhas. Tô com ele aqui. E agora eu vou posicionar o componente. Dessa forma aqui. Ok. Com bastante cuidado, meu ferro de solda bem limpo. Eu venho com um dos lados aqui segurando com a pinça e o outro apoiando a ponteira do ferro de solda no pad. E é importante fazer a verificação visual pra checar se o estanho tá bem brilhante. Ele precisa ficar bem brilhante. E aí sim, agora sim. Esse componente aqui, ele é bem difícil de ser soldado com o estanho em fio. E aqui ó, ele tá perfeitamente soldado na placa. Vocês devem tá notando que eu tenho um componente aqui que tá meio maluco aqui, né? Meio torto no pad. Tava fazendo um teste de solda ali que não deu muito certo. Vou até aproveitar aqui que a gente já tá com a mão na massa e vou dar um jeitinho nesse aqui. Vamos lá, vamos tirar esse coitado daqui. E vamos refazer a solda dele. Ó, vou aproveitar que ele saiu. Já tem estanho nesse pad, mas eu vou adicionar um pouquinho mais aqui de estanho pra gente fazer essa solda aqui com bastante qualidade. Volto com o componente. E finalizando a solda agora. Ó, que beleza. Já até consertamos aqui esse que tava em cima. Novamente, né? Ficou aqui com uma sujeirinha, dá pra ver que ele ficou bem amarelado. Então, a gente vem aqui com um pouquinho de fluxo pra fazer essa limpeza. Deixar bem bonitinho. Esse aqui, como é um componente pequenininho, eu vou usar aqui a escovinha pra pegar bem todas as partezinhas. Deixar essa placa bem limpinha. E finalizo secando e limpando. Olha só que beleza, que perfeição. Você pode repetir essa mesma técnica pra todos esses encapsulamentos que eu tenho aqui, estão vendo? Pra todos eles, essa técnica funciona. Então, o estanho em pasta, ele é uma alternativa muito boa. Principalmente se você tem dificuldade de fazer a solda desses componentes aqui. Não quer investir numa mesa aquecida ou não tem um soprador térmico. Se você adicionar o estanho em pasta aí na sua bancada, você já vai conseguir fazer toda a solda de todos esses encapsulamentos diferentes aqui. Vai facilitar muito os seus trabalhos. E aí, pros seus próximos projetos, você também começa a colocar componentes eletrônicos SMD. Começar a dar esse passo a mais e profissionalizar ainda mais os seus desenvolvimentos. Essa técnica é uma técnica que eu já queria trazer pra vocês faz um tempo. Porque por aqui, eu tenho usado bastante a minha mesa aquecida, o stencil, o estanho em pasta. Pra fazer um processo de solda um pouquinho mais industrial. Mas muita gente me pergunta aqui nos comentários como melhorar a sua solda SMD. E eu sei que são pessoas que estão começando, desenvolvendo seus primeiros projetos. E ainda não tem um equipamento como o soprador térmico, uma mesa aquecida ou um forno pra solda. Então, testa por aí e me conta se essa técnica com o estanho em pasta realmente te ajudou a melhorar a sua solda SMD. Outras dúvidas você pode deixar aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!